Sem sair do lugar Se quiser me trocar, devolver Se livrar basta não responder Não ligar se eu chorar assim Sem porquê Me deixar louco por saber Que não estou Onde há pouco eu reinava Como num salão Beijava-te a mão Éramos dois a rodar E rodar E rodar Éramos dois a rodar E rodar E rodar Éramos dois Mas se era só por sofrer Pra cantar Pra sofrer por cantar Eu te entrego Essa minha canção Eu te entrego Essa minha canção Me deixar louco Me deixar louco Por saber Que não estou Longe Longe a pouco Longe a pouco Eu reinava Como num salão Beijava-te a mão Éramos dois Éramos dois a rodar E rodar E rodar E rodar Éramos dois a rodar E 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 rodar Me deixa louco por saber que não estou Onde há pouco eu reinava Como no estalão, beijava-te a mão Eram os dois a rodar e rodar e rodar Eram os dois a rodar e 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 rodar Eram os dois